Porque dançar a dois é muito bom! Bate outra vez com esperança do meu coração Pois já vai terminando, virão, ei! Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim! Queixo nas rosas, se roupagem as rosas não falam Simplesmente as rosas se sanam do perfume que roubou de ti Ah, que tinhas vindo para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhar os meus sonhos por ti E quem sabe sonhar os meus sonhos? E quem sabe sonhar os meus sonhos? Eu sou bandeira! Eu sou bandeira sim! Carine, Lira e Vinícius Jodrins Orteografia Zicardola da Avenida, aqui no Palácio do Samba